Entre no barco garoto Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto Deu o suficiente Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente Tudo está diferente, garoto Tente não pensar nisso Sim, senhor Tentei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Ela está pronta. Eis que eles me convocam. 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 E ela diz que eles me convocam. Eis que eles me convocam. O que vamos caçar? Você vai caçar? Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ah, pra cá. Pai? Por que estamos fazendo isso? Por que? saber se eles me convocam. E a primeira jornada? E aí, a primeira jornada? E aí, a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie, o que você achou? pegadas. 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 É, mas são muito redondas. pegadas. E aí, a gente vai 104. Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando o servo. Não apostando corrida. Sim, pai. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau. Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás. Dele. Meu arco. Não. Você não está pronto. Atrás. Atrás dele. Atrás dele. Atrás dele. O que é isso? O que é isso? Mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Tem muita coisa pra ver aqui. O servo foi por aqui. Tem mais pegadas. Ou basta seguir você. Tchau. Tchau. Lobos! Eles pensavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados. Só estavam famintos. É, imagino que sim. O quê? O quê? Tchau, tchau. A gente pode entrar aqui? A gente pode entrar aqui. A gente pode entrar aqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... estava na hora. Ok. Droga! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você não queria fazer isso, né? Vai, olha pra cima. Tchau. 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 Ótimo. Ele continua vivo. Termine o que começou. Não dá. E eu? Andréus! O que rola é que vira? Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. Lista! Me fala quando atirar. Vai, toma cuidado! Nossa! Lista! Não é forte demais! Volte, garoto! Eu estou atacando porque ele não cai. Não! Vai, vai! Vai, vai! Não! Não! Atenção! Mantenha o controle alto! Tudo bem! Mata! Cuidado! Cuidado! Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Conseguimos! Você não está pronto! Que? Isso é sério? Eu achei o servo! Provei meu valor! Como não estou pronto? Nós vamos pra casa! Não fico doente! Há muito tempo! Eu consigo! Eu consigo! Você não está pronto! Eu estou pronto! Não quero ouvir sua voz! Nossa casa fica pra cá! No advertisements! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. 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 Caramba, o que é isso? O machado não está funcionando. O machado não está funcionando. E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Entre, garoto. O machado não está funcionando. 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 Me não está funcionando. Não é justo. Ele não sabe nada. Você se descusia, mas você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu estou melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Vou ser lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Para! De novo. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso. Agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele está falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero, sim. Saia... Da minha... Casa... Você... Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Certo. Minha deus. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! É inútil! Minha deus. Ed! Você tá me efetando? Vamos logo com isso! O que é isso? 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 Você não sabe mais o seu esposo? É isso? 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 Fala o que eu quero saber e a dor para! É bem simples! Por que tem duas camas, Valer? Ah! Ah! Saia! Caminha! Cante! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos, desculpa! Eu amo você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. E mesmo assim, não falta de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não. Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer. Vamos lá. Eu não sinto nada. Nada. Vamos lá. 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 Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo. Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. caroto. Foi tanto eu... Eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrer. Não me deixe sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais, né? Os animais eu entendo. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixem. Não se deixe avalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Não entendi. Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Tá. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Vá. Consegui. Lista. Boa ideia. Garoto. Sim, pai. Aquele balde pendurado. É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Dulice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Sim. Não. Não, não. Não, não. Olha, o tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta, mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha, sem olhar pra trás. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o sinal. Lista! Tem droga demais por aqui. Pronto. Pronto. Nossa, isso é um lança-fogo. Como ele consegue? Garoto, concentre-se. Acabou. Acabou. Tem directly. Lista! Pronto. Fique atento, garoto. Estou pronto. Atrás de você, ataque inimigo. 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 Tchau. 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 Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não Tudo bem Viu? Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Mais drogue Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto Estão vivos! Estão vivos! Lembre-se, a decisão é melhor que velocidade Brumair Doubbi Desculpa Estou Estou Ataque de cima! Ataque de cima! Ataque de cima de você! Só mais um! Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso! Leia. Ah! Havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Em cima tem alguma coisa quebrando a parede! Tem alguma coisa quebrando a parede! Mais droga! Lista! 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 E a ardor! Erran! Você não cansa? Lista! Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? A gente vai para o machado. Não para suas flechas! Atire! Preciso de um tempo. Estão preparados. VENEDO! Cuidado, pai! Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Eu te disse, garoto. Agora eu te disse, garoto. Amém. Amém. Olha pra cima. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Vai, toma cuidado! Inimigo atacando! Cuidado atrás de você! Jogger atrás de você! Jogger atrás de você! Tchau! 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 Tchau!